Olá, me chamo Gabriela Aquino, sou alóvel do curso de Letras Espanhol e faço parte do projeto de extensão orientada pela professora Maria Nelmar. O principal objetivo desse estudo é mapear a literatura brasileira traduzida na Hispano-América e eu sou responsável pela região mexicana e andina, que abrange México, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. O intuito do projeto é conhecer melhor qual Brasil literário foi traduzido, como foi traduzido, por quem, onde ele é recepcionado e como ele é divulgado e a presença dos autores brasileiros nesses países e como que elas predominam. O planejamento inicial era ter como base o banco de dados de tradução da Unesco, porém essa base de dados se encontra inativa há quase uma década, restringida a nossa busca inicialmente. Dessa forma optamos por iniciar a busca com o auxílio de buscadores da internet, como o Google Maps, buscando as principais livrarias de cada país, Santiago, Cidade do México, Bogotá, Lima e Quito. Ao entrar em contato obtivemos respostas por telefone, outras via WhatsApp, como a relação de obras brasileiras, mas não tivemos resposta por e-mail. E posteriormente utilizamos sites oficiais de livrarias grandes como base de apoio da pesquisa, como site oficial da Amazon, onde encontramos muitos escritores atuais e já traduzidos para a versão em espanhol. A metodologia contou com o grande apoio teórico de Vila Barbosa 2012, Sanches Flores 2019, Magrê 2016, Gonzales Garcia 2016, Maria Eleni Torres 2014, Ferreira Pinto Bele 2019, Casa Nova 2015, Lodiel 1996 e entre outros. O fluxo do mapeamento foi composto por buscar escritores e escritoras brasileiras, encontrar o título da obra em português, buscar a editora, o ano de publicação, o título da obra em espanhol, a editora, o país, o tradutor ou a tradutora, o ano de tradução e gênero literário e os países de circulação dessas obras encontradas. Resultados. Ao conseguir resposta das livrarias, foi possível mapear com grande presença obras de Machado de Assis na Colômbia e no México, presença justificada pela patronagem que o México exerce com o Fondo de Cultura Econômico, que traduz fortemente tanto Machado de Assis quanto Clarice Lispector, assim como a Universidade do México, a UNAM, que conta com cátedras em literatura portuguesa e brasileira. Esse fato não exclui sua presença em outros países de região andina, como Chile e Bolívia, por exemplo. Posteriormente, encontramos a presença de diversas obras de Clarice Lispector, Paulo Lins, em diferentes regiões. Porém, assim como Machado de Assis, estão mais concentrados no México. Em seguida, podemos notar uma relativa presença de autoras e autores do século XXI, como Daniel Galera, Tatiana Selen, Nádia Batella, Julian Fuchs, Ana Martins Marques, que são publicados por editores como Random House, que abrande diversos outros editores, como Alfaguara, Sul-Americana e entre outras. Bom, é possível afirmar que, apesar da proximidade geográfica, as áreas pesquisadas não têm tanto acesso à literatura brasileira, possivelmente por difícil acesso, pouco interesse e a velocidade da tradução das obras brasileiras. Contudo, podemos notar que existem tradutores e tradutoras que trabalham intensamente para que essa situação mude positivamente e que o acesso às obras literárias brasileiras sejam o mais possíveis. Além de Paulo Coelho, o autor brasileiro mais traduzido em todas as línguas, é notável a preferência ainda pelos clássicos e pela prosa, com destaque especial para Machado de Assis, Itamar Vieira Jr., Jorge Amado, Clarice Lispector. No entanto, é possível constatar que a presença de autores e autoras do século XXI vem aumentando significativamente, embora não na velocidade com que a literatura espanhol-americana, principalmente de autoria feminina, é traduzida ao Brasil nos 20 primeiros anos desse século. Resultados serão apresentados no artigo final.